Salve galera, esse aqui é o Tradições, o seu canal sobre o mundo do futebol e no vídeo de hoje eu vou falar de jogadores milionários que tiveram tudo, tiveram dinheiro, fama e poder, mas infelizmente acabaram sem nada. Antes do vídeo eu vou pedir para que você se inscreva no canal para receber mais vídeos sobre futebol e se você gostar do vídeo, deixe o seu like e comente aí se eu esqueci algum jogador. Fique até o final porque é uma história mais surpreendente que a outra. O primeiro jogador de nossa lista é Regis Pitbull. Regis nasceu em São Paulo no ano de 1976, começou sua carreira no comercial de Ribeirão Preto e assim como muitos jogadores brasileiros, ele foi para a Europa muito cedo. Porém, foi quando voltou ao Brasil que ganhou destaque jogando pela Ponte Preta. Seu bom desempenho na Macaca despertou o interesse dos novos times milionários da Ásia e jogando naquele continente foi que ele ganhou muita grana. Já bastante rico, Regis então quis realizar o seu sonho de infância, jogar no Corinthians, seu clube do coração. Pelo timão, ele jogou por um ano, mas infelizmente sofreu uma lesão e o seu contrato não foi renovado. Após esse fato, Regis começou a rodar por vários clubes menores, até que em 2008, no Rio Branco de Minas, foi suspenso pelo uso de maconha. Com a lesão e a recente suspensão do futebol, Regis entrou em depressão e começou a usar drogas mais pesadas, como o crack. Assim, ele consumiu seu patrimônio em drogas, chegando a vender um apartamento na praia por cerca de 30% do que valia na época. Tudo para financiar o seu vício. Nos últimos anos, Regis Pitbull foi internado à força em uma clínica de recuperação. Com a mente totalmente consumida, o ex-atleta tinha até mesmo alucinações. Felizmente, mais recentemente, Pitbull conseguiu ficar quase um ano limpo e agora tenta reconstruir a sua vida. Nosso segundo jogador é Perivaldo Dantas, conhecido como Peri da Pituba. Este é um dos casos mais impressionantes. Ele iniciou sua carreira no Itabuna, em 1973, e ganhou projeção no Bahia, onde ficou de 1975 a 1977. Mas o seu auge foi no Botafogo, de 77 a 82, onde ele alcançou até a seleção brasileira. Perivaldo ficou marcado eternamente por um lance na seleção brasileira, onde ele tirou uma bola que seria gol da Tchecoslováquia. Já no fim de sua carreira, Perivaldo foi parar no futebol da Coreia e foi lá onde ele ganhou mais dinheiro. Devido aos seus maus comportamentos no clube, o seu contrato foi rompido. Essa rescisão o fez perder muito dinheiro. Com esse estilo de vida descontrolado, o jogador chegou a pagar 70 mil euros em um Rolex. Este descontrole o levou a perder tudo. Perivaldo então sumiu do mapa. Sendo encontrado muitos anos depois, através de uma matéria do Fantástico. A reportagem descobriu que ele foi tentar a vida em Portugal, mas o dinheiro acabou. E ele acabou virando um mendigo em Lisboa. Apesar de manter contato com seus parentes, aqui no Brasil, ele nunca havia revelado que era um morador de rua na Europa. Perivaldo finalmente teve uma nova chance, graças ao Sindicato de Atletas, que bancou sua volta ao Brasil, onde ele pôde recomeçar, trabalhando como auxiliar no próprio sindicato. Perivaldo morreu em 2017, vítima de uma pneumonia aos 64 anos de idade. O terceiro caso é de Marcelinho Paraíba. Este provavelmente é muito conhecido por vocês, porque ele é um jogador mais recente. Conhecido pelo seu cabelo pintado de loiro, ele fez grande sucesso na Alemanha, jogando pelo Reta Berlim e pelo Wolfsburg. Aqui no Brasil, passou por diversos clubes grandes, como Flamengo, Grêmio e São Paulo. E chegou até mesmo à seleção brasileira. Porém, foi ganhando em euro, na Alemanha, que ele fez a sua fortuna. Em certo momento de sua carreira, Marcelinho chegou a construir 10 mansões ao mesmo tempo, em Berlim. Ele também já chegou a gastar mais de 200 mil reais por mês, apenas para manter os seus amigos na Alemanha, sustentando cerca de 16 pessoas sozinho na Europa. Amante das festas, ele também gastava muito com esses eventos, chegando a contratar bandas de sucesso nacional para tocar em suas festas particulares na Alemanha. Hoje em dia, aposentado do gramado, Marcelinho não tem mais nada do que ganhou, e diz se arrepender dos seus excessos na época de milionário. Atualmente, ele tenta emplacar sua carreira como técnico. O próximo jogador é Flávio Donizete. Revelado no São Paulo, ele começou a jogar no time profissional em 2004, onde ele ganhou bastante dinheiro com o título da Libertadores e o título Mundial de 2005. Flávio Donizete chegou a dizer que usou drogas porque seus amigos também usavam, o que obviamente acabou com sua carreira. Após sair do São Paulo, ele nunca mais teve o mesmo destaque por causa das drogas, e acabou sendo internado em uma clínica de recuperação. Donizete chegou a vender por apenas mil reais sua medalha de campeão do mundo. Felizmente, hoje em dia, Flávio Donizete está limpo e trabalha como técnico no interior de São Paulo. O quinto caso é Miller, outro jogador bastante conhecido. Um artilheiro por onde passou, Miller conquistou a Libertadores e o Mundial de 92 e 93, além de dois brasileiros pelo São Paulo. Também conquistou o Campeonato Paulista com o Palmeiras, além da Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil pelo Cruzeiro. Mas seu principal título talvez tenha sido o tetracampeonato mundial da seleção brasileira em 94. Como esperado, por sua carreira vencedora, ele ganhou muito dinheiro. Porém, Miller perdeu tudo com festas e mulheres. Perdeu tudo o que conquistou em 20 anos de carreira, por ser muito generoso com falsos amigos que se aproveitaram dele. Miller chegou ao ponto de morar de favor na casa de seu amigo, o também ex-jogador pavão. Hoje em dia, Miller voltou ao mundo do futebol como comentarista esportivo e diz que apesar dos grandes momentos que teve no futebol, não sente falta da riqueza. O anjo das pernas tortas, um dos maiores pontas que o mundo já conheceu, Garrincha, que alguns já consideraram melhor até mesmo do que Pelé. Ele começou sua carreira em 1953 no Botafogo, onde jogou por 12 anos e conquistou diversos títulos. Pela seleção brasileira, ele foi imbatível. Para se ter uma ideia, o Brasil nunca perdeu um único jogo com os dois em campo, Pelé e Garrincha. Com ele, ganhamos as Copas de 58 e 62. Para os padrões da época, Garrincha ganhou muito dinheiro, mas seu vício em bebidas e mulheres o levaram à falência. Ele teve 11 filhos. Garrincha perdeu todo o dinheiro que conquistou. E quando se aposentou em 1974, relatou que todos os seus amigos o abandonaram. O ex-jogador se afundou na depressão e passou a ter uma vida solitária e sem dinheiro. Um dos maiores dribladores de todos os tempos, Garrincha foi um vencedor, mas infelizmente não conseguiu vencer o alcoolismo. E acabou morrendo de cirrose em 1983, com apenas 49 anos. O nosso próximo caso é um dos mais tristes de todos, provavelmente porque a culpa nem foi do jogador. Trata-se de Salvador Cabanhas, nome bem conhecido do fã de futebol brasileiro. Como eu já disse, se você é fã do futebol brasileiro, vai lembrar dele, o craque do América do México e da seleção do Paraguai. Cabanhas era também carrasco dos times brasileiros, principalmente do Flamengo. Em 2010, ele estava no auge de sua carreira, fazendo muitos gols, e tinha acabado de receber uma proposta do gigante Manchester United. Mas infelizmente sua vida mudou da noite para o dia, ou melhor, mudaram a sua vida. Cabanhas estava em uma balada famosa na cidade do México, quando levou um tiro na cabeça enquanto estava no banheiro. Apesar da sorte que deu de não ter morrido, ele ficou internado por alguns meses. Segundo Salvador Cabanhas, quando acordou, descobriu que sua esposa e seu empresário o haviam roubado. O ex-atleta diz que sua esposa ficava com o dinheiro que o América do México pagava enquanto ele estava no hospital. E além disso, havia vendido todos os seus bens. E como se não bastasse, após fazer isso tudo, pediu o divórcio. Cabanhas então tentou voltar a ser jogador de futebol dois anos depois, mas ele não era mais o mesmo. O tiro na cabeça o tinha afetado, e ele não conseguiu voltar a jogar no mesmo nível que antes. Assim acabava a carreira de Cabanhas nos gramados. Há pouco tempo, Cabanhas foi visto sobrevivendo como um padeiro em uma humilde padaria de sua família, sem a glória e a fama do passado. E agora o nosso último caso, que é um dos mais impressionantes. Trata-se de George Best. George Best é considerado um dos maiores jogadores do Manchester United. Sua técnica apurada o fizeram bastante conhecido nos gramados. E a sua aparência de galã o tornou uma estrela pop dos anos 60. Na época, ele chegou a ser conhecido como o quinto Beatle. Best foi campeão da Champions League com o Manchester United, mas foi aí que a fama subiu a sua cabeça. George, então, faltava treinamentos e não se dedicava ao futebol como antes. E como muitas outras histórias, ele começou a focar em bebidas, carros, festas e mulheres. Sua carreira ainda durou até os seus 37 anos, mas sem nem um pouco do foco do passado, pois após a conquista da Champions e o prêmio que ele ganhou de melhor do mundo no mesmo ano, ele jogava apenas por jogar. Certa vez, ele chegou a dizer que se tivesse nascido feio, ninguém ouviria falar de Pelé, porque ele seria o melhor. E o que o tinha atrapalhado foram as mulheres e as bebidas, tirando seu foco da profissão. Ele mesmo dizia que gostava de ficar bêbado. Em 2000, após anos de abuso, ele descobriu ter cirrose e teve que fazer um transplante de fígado. Mesmo assim, não parou com a sua vida sem controle. Continuou bebendo muito, até que em 2005 foi parar novamente no hospital, dessa vez com problemas renais. Na ocasião, o rei Pelé o enviou uma carta de apoio, onde escreveu do segundo melhor jogador de todos os tempos, Pelé. George se sentiu lisonjeado com essa atitude e disse que este foi o seu último brinde. Best morreu por falência múltipla dos órgãos e pouco antes de morrer declarou Não morram como eu. Se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima!